Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse Domingão, trazendo muita informação para você que nos acompanha. Hoje, infelizmente, não tem Sociedade Esportiva Palmeiras, mas tem notícia e você vai ficar sabendo de tudo agora. Bom, já peço para você deixar aquele like aí para fortalecer. Seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedão no like, já se inscreva caso seja novo por aqui e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Assim que a gente enviar vídeo novo, você vai receber em primeira mão, tá bom? E quero agradecer demais aí aos novos inscritos, gente. Muito obrigado mesmo pela força. Falta pouco aí para chegarmos a 53 mil palmeirenses conectados aqui. Quem sabe até quinta-feira aí, jogo contra o Boca Juniors, a gente consiga bater essa marca. Por isso que eu peço, compartilha esse vídeo com um amigo palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece, de vir conhecer nosso canal aí. Fechou? Bom, bora lá. Hoje não tem Sociedade Esportiva Palmeiras. Poderia ser a gente em mais uma final de Copa do Brasil, mas não. Hoje jogam São Paulo e Flamengo no Morumbi. E você, torcedor palmeirense que me acompanha, você prefere, tem preferência por alguém, algum dos times aí conquistar essa Copa do Brasil? Eu, para mim, olha, se pudesse os dois sair derrotado, seria melhor. Mas enfim, para mim, quem ganhar aí não vai fazer diferença nenhuma. Podia ser o Verdão, mas infelizmente não é. São Paulo e Flamengo decidem aí a Copa do Brasil mais tarde. Eu acho que se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, o Sampaoli será demitido. E aí, esse desenrolar aí da situação do Bruno Henrique, pode ser melhor aí para o Palmeiras. Não creio que ele aceite renovar com o Flamengo, né? Copa do Brasil, que é uma competição que dá uma bonificação milionária. Acho que é a maior premiação de todos os campeonatos aí que os clubes disputam, né? Pelo menos nas duas últimas temporadas, três últimas temporadas. Copa do Brasil está pagando muito bem. Então, eu acho que se o Flamengo não conquistar, acho que vai ser difícil essa renovação com o Bruno Henrique sair. E aí fica um caminho aberto, um sinal verde para o Palmeiras tentar o jogador para 2024. Ele que tem um contrato se encerrando agora, em dezembro dessa temporada, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Sairia do Flamengo de graça, né? Então vamos aguardar aí para ver o que acontece nos próximos dias, né? Acho que tudo vai depender aí do resultado da Copa do Brasil. Bom, hoje o Palmeiras segue aí a preparação para a decisão de quinta-feira, gente, contra o Boca Juniors. O elenco se reapresenta nesse domingo, às 10 horas da manhã. Na verdade, já se reapresentou, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Eles estão fazendo as atividades lá na academia de futebol, tá? E o Abel aí, né? Tem esses dias, tem até quarta-feira aí. Palmeiras trabalha bem, né? Trabalha focado aí para enfrentar o Boca Juniors na quinta-feira, porque vai ser um duelo dificílimo. Mais uma decisão para nós, mais uma decisão na Bombonera. E só lembrando você que Boca Juniors e Palmeiras, jogo da ida, Palmeiras e Boca Juniors, jogo da volta, as duas partidas, só vão passar na ESPN. Os dois jogos serão exclusivos da ESPN. Então se você, meu parceiro, não tem onde assistir essas partidas, não quer perder mais nenhum jogo do Verdão, ó, primeiro link do comentário aqui embaixo. Clicou no link? Já vai adquirir o seu teste gratuito com a rapazela da Agap Forever. Fala que foi indicação do Pedro do Resenhal Viverde, tá? Você vai realizar o teste. Tenho certeza que você vai gostar. E adquirindo o produto, falando que é indicação aí nossa, você vai pagar preço justo, vai ter qualidade, vai turbinar a sua TV com mais de 3.500 canais, filmes, séries, programação infantil, reality shows, canais de notícias, tudo. Tudo que você imaginar, vários campeonatos espalhados pelo mundo e os jogos do Verdão não vai perder mais nada. E ó, a consultoria que eles dão aí é diferenciada, hein? Nenhum outro no mercado faz isso que a Agap Forever faz, tá? Então eu tenho certeza que você vai apreciar a diferença e pode ficar tranquilo porque não é um serviço pirata. Eles só pedem aí pra aguardar um pouquinho porque às vezes o pessoal chama, eles não conseguem responder na hora, tá? Mas eles retornam aí pra você, né? Pra você turbinar a sua TV aí, certo? Então fala lá que foi indicação do Pedro do Resenhal Viverde, você vai ter preço justo e vai ter qualidade aí na sua TV ou no seu celular, fechou? Bom, dando sequência, rapaziada, quero trazer aí essa informação sobre o Boca Juniors, né? Agora a gente vai falar só dessa decisão aí. Até quinta-feira a gente vai falar muito, né? Dessa decisão aí contra o Boca Juniors, tá? Eles empataram por 1x1 ontem pelo Campeonato Argentino contra o Lanús. O jogo foi na bomboneira, tá? O Boca Juniors saiu na frente, mas eles cederam aí a pressão, né? E não conseguiram evitar o empate com o Lanús. Boca Juniors, gente, informações que a gente tá apurando, né? Algumas informações também que a gente tá recebendo lá da Argentina, eles estão com muita dificuldade de vencer em casa, tá? Eles estão muito... Olha, o Boca Juniors tá com uma pressão pra vencer em casa enorme, eles não conseguem vencer, né? E pelo Campeonato Argentino lá, pela Liga deles, a última vitória, tá? A última vitória deles na bomboneira foi dia 18 de agosto contra o Platense. Olha quanto tempo que o Boca Juniors não vence em casa. Mas é o que a gente sabe, né? É o que a gente sempre fala aqui, que eles estão tratando o jogo de quinta-feira como Copa do Mundo, como final de Copa do Mundo. Eles vão dar tudo nessa quinta-feira pra tentar fazer um bom resultado, né? Pra trazer aí a decisão pra São Paulo. E é aquilo, o Boca Juniors, ele vem pra cima... Eu não sei agora, né? Como é que tá? Vou ser sincero pra vocês. Não acompanhei os últimos jogos do Boca, principalmente na Libertadores, o que a gente sabe são os resultados, que eles gostam do empate, gostam, eles querem, fazem de tudo pra levar para os pênaltis, tá? Mas o Boca Juniors sempre foi assim, tentar matar o jogo nos primeiros 15, e 20 minutos, aquela pressão, aquela mística na bomboneira, né? Os torcedores ali em cima. Se eles não conseguem, independente do time que eles estão, por exemplo, agora, o time deles é muito inferior ao do Palmeiras e é muito inferior a vários clubes. Então eles ficam amarrando o jogo, né? Eles ficam levando pro empate, pra levar pros pênaltis, como acontece aí na Libertadores, né? Que pode ser decidida nos pênaltis. Então assim, eles vão dar tudo na raça, aquela coisa da Argentina, dos argentinos, tal, não sei o quê. Só que se eles não conseguirem, né? Se eles verem que o jogo tá propício aí pro Palmeiras, eles vão começar a catimbar, vão começar a bater, né? Eles vão começar a amarrar o jogo pra levar um empate aí e vão tentar fazer a mesma coisa, creio que aqui no Allianz Parque também. O Palmeiras tem que entrar muito ligado nesse jogo aí, porque eles estão muito pressionados pra vencer em casa. Eles não conseguem vencer na bomboneira. O último jogo deles de vitória na bomboneira foi dia 18 de agosto, contra o Platense. Vamos ver o que o Abel prepara aí, o que a gente pede pro Abel. Abel, não põe o Arthur na esquerda, Abel. Não põe, pelo amor de Deus, Abel. E que o Palmeiras faça um grande jogo aí, né? Na quinta-feira e traga um bom resultado aí para o Allianz Parque. A nossa última vitória, gente, lá na bomboneira, foi em 2018. O time era treinado ainda por Roger Machado. Naquela ocasião, o Palmeiras venceu o Boca Juniors por 2x0, 2x0 com gols de Keno e um golaço de Lucas Lima. Quem lembra, hein? O gol do Keno foi no contrapé do goleiro, né? Não lembro quem cruzou, se foi o Rocha que cruzou. O Keno lá do outro lado, pum! Deu uma cabeçada. A bola foi no outro canto, né? No canto esquerdo do goleiro do Boca. E no segundo tempo, um lance onde o Boca estava todo pra cima. O Palmeiras pega um contra-ataque ali, um bom contra-ataque com o Lucas Lima. Da intermediária, ele vê o goleiro adiantado e dá um toquinho por cima. O Palmeiras, então, ali naquela ocasião, fazia 2x0 no Boca. O jogo válido aí pela fase de grupos. E aí depois o Palmeiras tinha a chance de eliminar o Boca. Entre aspas, né? De deixar o Boca sendo eliminado. Ser eliminado na primeira fase. Se perdesse, né? Se não ganhasse na época, não lembro. Contra o time da Colômbia. Agora eu não lembro se era o time do Borja. Acho que era o Barranquilha. E é claro, o time não entra pra perder nunca. Mas eu acho que se o Palmeiras já empatasse aquele jogo, se eu não me engano, acho que o Boca já estaria eliminado. O Palmeiras ganhou de 3x0. Acho que foi do Barranquilha na época. Classificou o Boca. E lá na semifinal de 2018, o Boca eliminou a gente no Allianz Parque, né? Enfim, que isso não aconteça esse ano que a gente consiga exorcizar aí esse Boca Juniors que, olha, de verdade, palmeirense. O Palmeirense tá entalado aí com esse Boca Juniors ainda, né? Bom, família, aí ontem teve uma situação aí que eu queria passar pra vocês com o atacante Savarino, ex-atlético mineiro, e que está aí atualmente no Real, deixa eu ver aqui, Real Salt Lake dos Estados Unidos, tá? Ele meio que entrou em conflito aí com a diretoria, né, do clube americano, respondeu uma publicação lá no Twitter e tal, meio que não chegou a rolar uma discussão, mas o clima entre o jogador e a diretoria não está tão bom assim. Se eu não me engano, ele que já atuou nessa equipe, aí veio emprestado pro Atlético Mineiro, né? E depois voltou aí, ele pelo Galo, né? Ele tava no Galo depois que ele foi campeão brasileiro, acho que em 2021, pelo Galo. Acho que ele ficou mais uma temporada, depois voltou pra lá. Aí agora ele tem contrato com a equipe até 2025. E aí, de acordo com algumas informações aí, parece que os caras vão querer negociar o jogador, tá? Pra próxima temporada. Eu tô checando, mas o que me chegou de última hora é que ele foi oferecido a alguns clubes do Brasil e foi oferecido ao Palmeiras para a próxima temporada. Vou seguir apurando, tá? Vou atualizando vocês. Pra mim, é um bom jogador, mas se vem com esse histórico aí de problema, não dá, né? De discutir com diretoria, de ficar respondendo publicação na internet, né? Do clube, ficar retrucando. Enfim, eu queria saber a sua opinião, porque ele deve ser negociado, tá? Algumas informações aí é que ele foi oferecido a alguns clubes do Brasil pra próxima temporada, inclusive ao Palmeiras, tá? Savarino aí, venezuelano, tem 26 anos e tem contrato até 2025 com o Real Salt Lake dos Estados Unidos. Está avaliado em 5 milhões de euros. O que você acha, torcedor? Seria esse jogador de lado que o Palmeiras tá precisando? Esse jogador incisivo que vai pra cima, tem um contra um. O que você acha? Queria saber muito a sua opinião, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. Deixa o like. Se inscreva. Mais tarde a gente volta. Tamo junto e avante palestra.